Olá! Produção de caças no Brasil. O presidente Lula inaugurou a linha de produção dos aviões Gripen na fábrica da Embraer em São Paulo. O governo brasileiro firmou contrato com a empresa sueca Saab para a entrega de 36 aeronaves Gripen até 2027. E no Senado, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou de uma audiência conjunta das Comissões de Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional. Simone Tebet voltou a defender planejamento e reequilíbrio dos gastos públicos para reduzir a deficiência fiscal e social do Brasil. Não há boas elaborações de políticas públicas nem execução dessas políticas públicas se nós não planejarmos antes. O que queremos, que Brasil queremos, para quem queremos, onde queremos chegar, em quanto tempo. Ou seja, programas, ações, metas com indicadores muito bem definidos. E a ministra da Cultura, Margarete Menezes, participou de uma audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E falou sobre a lei Paulo Gustavo, que garante repasso de quase 4 bilhões de reais para estados e municípios. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto